No estado do Rio Grande do Sul, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler divulga a abertura de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas do dia 3 de novembro de 2022 até o dia 15 de dezembro deste mesmo ano, através do site do Instituto Consulplan. O prazo de validade do concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.